Música Música oi o grito de todos os homens é isso, chico agora, pois o tremendo dices suéter é como o risco . . . Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.